Sempre difícil viver neste mundo sombrio Gigantesco lotado com tanto espaço vazio E vazio também é a cabeça do povo Que só sabe celebrar e dar poder pra quem é louco Pois aqui é assim, verdade nem se prova O WhatsApp veloz circula rápido fofoca E as mentiras absurdas que se tornam motivos Pro povo fechar com canaia, genocida, nocivo E a sua laia também tem poder Pois o povo no efeito montou pra eleger A fome sempre existe Lucro pro esperto, seu direito inexiste O deles vem, é por decreto Te falo, xará, a ideia que vale Na verdade muitos querem que você a abafe E assim eu digo novamente pra quem quiser escutar e entender E deste modo ir além de minha rima discreta A minha vida que segue, a minha estrada é tão breve Mas tão repleta de dor, ódio e stress Que não é a regra, mas é a imposição De tudo que mantém o mal Que lucra com ele, sempre tem ele à disposição E o povo na dor, topando a ilusão Espalhando ódio e rancor em infeliz situação Então eu digo aqui, meu papo é reto truta Pois o mal sempre comanda e a gente tá na luta A gente é, a gente tinta Foge disso não, meu irmão A gente tá na luta Dito, eu digo aqui, sempre o papo é reto truta Pois o mal sempre comanda e nóis tá na luta A gente não luta, foge da luta Não, 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 tipo fome, martirão Por isso que eu digo que, sempre papo é infinita Pois o mal sempre comanda, e a gente mano nunca jamais foge da luta Refeita canalice, uma trupe de mundiça Milicos, reatas, espertos e oportunistas Patertas, patifes, inflamação golpista Na sede do poder, projeto genocida Sinistro e cabuloso, difícil de entender São tantos os dilemas, impossível resolver A mente é uma armadilha, então cuide de você Não compre narrativa de burguês FDB Não vende papo torto, que aqui é só rajada Um arsenal de ideias no fogo, bala de prata Ninguém tá turistando, no som é estado de milho E rompendo gerações, verdadeiro no feeling Ignorantes oprimem, com ataques covardes Fake news sem limite, retrocesso bizarro Muita raiva e xilique, negacionismo macabro Doar de terra, planilismo se mantém a vacinar A gente tá na luta A gente tá na luta A gente, a gente, a gente, a gente tá na luta A gente nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca foge da luta Nunca, 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 nunca Nunca, jamais, Foz da Luta Legenda por Sônia Ruberti